Se quiser exclusividade, é só na LF Funk Gelo de coco tá no copo, whisky tá na mente Meio inconsequente, às vezes nem penso na gente 10k em cima da mesa, minha maior certeza Depois do meu baile te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça, caburando frete Talvez eu não preste, mas fala a verdade Posso não ser o melhor pra você, mas na cama eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde, ama dormir com a minha blusa Vi um branco frio de uva, ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas, gosta de sexo bruto e tá na minha busca Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua, não me acha não Me procura na madruga, sou da rua, não me acha não Me procura na madruga, sou da rua, não me acha não Gelo de coco tá no copo, whisky tá na mente Meio inconsequente, às vezes nem penso na gente 10k em cima da mesa, minha maior certeza Depois do meu baile te trombo pra saideira Nós dois fazendo fumaça, caburando frete Talvez eu não preste, mas fala a verdade Posso não ser o melhor pra você, mas na cama eu deixo um pouco de saudade Pode ficar até mais tarde, ama dormir com a minha blusa Vi um branco frio de uva, ela me usa e na blusa Diz que assistiu as minhas lutas, gosta de sexo bruto e tá na minha busca Não me acha não, me procura Na madruga, sou da rua Me procura na madruga, sou da rua Não me acha não, me procura na madruga Sou da rua, não me acha não Amém